Meu nome é Vera Lúcia Carvalho, Vera Lúcia. Eu recebi a onda de ser chamada de Super Host pelo Airbnb e é uma coisa que me traz bastante alegria. Porque na verdade eu nem sabia que existia essa condecoração e sempre procurei fazer da melhor maneira possível, mas dentro do meu jeito, sem me esforçar em nada, sem forçar situação nenhuma. Sempre gostei muito de receber as pessoas na minha casa e aqui na praia não é diferente. Eu acho que primeiro deve procurar saber, ler os comentários dos clientes que tiveram anteriormente, né? Que é uma boa referência. Uma boa referência é procurar ler os comentários. E claro que da minha parte aqui tem pessoas assim que exageraram um pouco, que eu não sou assim toda essa pessoa maravilhosa que eles falam ali, mas é uma referência, né? As pessoas já... Uma das coisas seria olhar esse lado. E outra coisa é olhar no site, as fotografias e a apresentação do imóvel. Eu acho que eu adoro a natureza, gosto demais da natureza, gosto demais das flores, das plantas, da grama, do jardim, dos cachorros, dos gatos. Eu gosto demais de animais e da natureza, né? Nós temos aqui um jardim bem grande, bem amplo, um gramado bonito. A gente acabou colocando lá no fundo do quintal uma casinha para dar comida para os passarinhos. E com isso os passarinhos foram chegando, chegando, chegando. E hoje nós gastamos quase um pacote, quase não, até mais de um pacote de ração para pássaro solto, jogando aqui na grama. Então, aqui em casa está sempre cheio de passarinho. Olha, eu daria os parabéns para eles. Parabéns pela grande ideia e pelo grande projeto que realmente deu certo, né? Porque, de repente, você tem uma casa como nós temos a nossa aqui, mas eu, na verdade, não moro aqui. E seria um desperdício deixar uma casa dessa aqui fechada, enquanto eu estou cuidando dos meus negócios, das minhas coisas lá em Joinville. Então, foi uma excelente ideia. Parabéns para eles. E dar oportunidade para as pessoas se hospedarem em um lugar mais aconchegante, mais familiar, que não é aquele ambiente de hotel, né? Não sou nada contra hotel, absolutamente. Mas, para quem vem passar os dias com a família, quer trazer seu cachorrinho, quer brincar na piscina, a hora que vem entender, sem ter outras pessoas estranhas juntas. E, então, foi uma ideia, assim, realmente maravilhosa. E parabéns para eles. Eu levi um comentário aqui de uma hóspede chamada Simbélia, escreveu assim, A casa é maravilhosa e a Dona Vera um amor, super atenciosa. Pretendemos voltar mais vezes. O meu filho nem quis ir à praia, queria ficar só na piscina. A Cláudia escreveu assim, Fizemos a nossa reserva em busca de uma casa que nos desse o conforto e a diversão para as nossas filhas. No primeiro momento, após efetuarmos a reserva, confesso que achei um pouco estranho tanta cordialidade da Dona Vera. Hoje em dia, desconfiamos de tudo, né? Quando é demais, aí a gente desconfia mais. Mas, quanta gentileza, quanta educação, quanto cuidado conosco. A Dona Vera é simplesmente uma fofa. Cuida de todos os detalhes para que os órgãos tenham a melhor estadia possível. Tudo cheiroso, limpo, oferece toalhas e roupa de cama, o que não era obrigação, inclusive alguns itens de alimentação necessários que sempre esquecemos. Uma locação maravilhosa e que entregou muito além de uma simples reserva. Parabéns, tudo cheiroso, organizado e custo-benefício excelente. A Lorena escreveu assim, A casa é maravilhosa, super espaçosa, aconchegante, tem tudo, desde roupas de cama, toalhas, até todos os utensílios de cozinha. A Vera é muito querida e nos recebeu muito bem. Passamos o Natal lá e ela até decorou a casa. Adoramos. Fui com a minha família. A casa é perfeita para idosos. Toda certeza, em uma próxima oportunidade, voltaremos. A Nicole escreveu assim, Dona Vera, muito atenciosa, casa aconchegante, muito limpa, localização e piscina, tudo muito bom, recomendo. Bom, o que a senhora disse sobre esses comentários? Olha, eu acho assim até um pouco de exagero, né? Porque eu não faço nada de especial. E a gente receber bem as pessoas é uma obrigação. E isso também é talvez da natureza da gente, né? Não vou dizer que faça nada forçado, nada forçado. Eu sou simplesmente espontânea. Não acredito que seja essa pessoa maravilhosa que eles escrevem aí. Mas eu faço o melhor possível. E como eu disse, eu recebo cada um como se fossem visitas para mim. Se fossem pessoas que vêm ficar na minha casa. Então, toda pessoa que vem na minha casa, tanto aqui como em Genvilha, onde eu moro, ou onde eu morei, sempre recebi, gostei muito de receber as pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. E não faço nada forçado. Nada mesmo. Nada para adquirir pontos ou para ter alguma nota. Então, eu acho que é isso que as pessoas percebem. Eu não sou uma profissional no rango. E eu faço conforme manda o meu coração. Então, eu fico bem feliz que as pessoas me vejam dessa forma, porque eu também vejo as pessoas de maneira muito especial. Como se fossem minhas visitas. A Adriele escreveu assim, Fomos muito bem recebidos pela Dona Vera. Muito amizosa. O Cleiton escreveu assim, Fomos super bem recebcionados. A casa é incrível. Tudo o que você precisa para um ótimo descanso. Obrigado, Ricardo. E também, em especial, a Dona Vera. Um amor de pessoa. Pois é. Eu estou quase me convencendo que eu sou isso tudo mesmo. Mas eu acho que as pessoas exageram um pouquinho. E hoje em dia se dá tão pouca atenção uma para a outra, né? Que a gente, o que eu faço, recebe assim tanto destaque. Mas eu acho que é válido, porque eu faço isso espontaneamente. Como eu disse, eu não sou nenhuma profissional. E nem faço com a intenção de adquirir pontos. Os pontos que eu consigo, é essas declarações maravilhosas aí. E isso não tem dinheiro que pague. E como eu falei, eu faço a mesma coisa. Recebo quem quer que seja aqui na minha casa. E não importa quanto ela está pagando. Que, aliás, quem cuida dessa parte é meu filho. Nem sou eu. Então, eu não vejo assim que faço coisas do outro mundo. Mas hoje as pessoas dão tão pouca atenção uma para a outra. Que quando a gente tem oportunidade de fazer e dar atenção, a gente é muito notado, né? As pessoas hoje, uma tem medo da outra. E eu procuro... Não tenho isso em mim. E é isso que as pessoas notam, né? E eu acho assim que todos também são para mim como gente especial, né? É, eu acho que é como eu sempre falo. Aqui não é um hotel. O diferencial é que nós recebemos as pessoas na nossa casa, na minha casa, né? E como eu procuro fazer da melhor maneira possível, espontaneamente. Nada forçado. Nada comercial. Então, isso as pessoas percebem. E eu acho que é por aí. Perceber as pessoas de maneira gentil e educada. E com o que a gente precisa para se sentir bem numa casa, né? Que é a limpeza, a higiene, a organização. E isso eu faço muita questão. Como eu disse, tem a minha equipe que me ajuda nessa parte. E aquele toquezinho pessoal que agrada a todo mundo, né? É, esse contato, esse contato, enfim, com o Airbnb, né? Isso eu devo graças ao Ricardo, né? Que o Ricardo que já tinha um apartamento lá em Florianópolis. Já tinha conhecimento do Airbnb. E assim que chegaram os primeiros clientes, começaram a chegar os primeiros clientes e os primeiros comentários, eu acho que a partir daí começou o nosso negócio a fluir. Não foi assim uma coisa planejada, uma coisa planejada, enfim. As coisas foram acontecendo naturalmente. Porque aí as pessoas foram lendo os comentários e foram se interessando, né? E hoje a gente tem essa carta, vamos dizer assim, de clientes, que é uma maravilha. Que é maravilhosa mesmo. E outra coisa, para ser um cliente do Airbnb, tem que ter uma certa informação, uma certa desenvoltura, saber lidar com a internet, entrar em contato. E, enfim, nós temos ali no nosso contato lá, umas fotos da nossa casa. Realmente é uma casa muito bonita. Eu tenho muito cuidado com as plantas, com o jardim, com a qualidade da água das piscinas. E faço questão que tudo esteja funcionando. E isso todos os clientes, quando chegam aqui, percebem. E é bem mais fácil, quando a propaganda é feita de um para o outro, né? Não é uma coisa planejada. E aí, assim, foi se formando essa carta de clientes. E graças a Deus nós temos, assim, muita sorte com isso. Até hoje não se incomodamos com cliente nenhum. Alguns deixaram, assim, a casa mais bagunçada e tal. Mas isso a gente também tolera, porque, afinal de contas, estão pagando, né? Mas nós temos uma carta maravilhosa de clientes. Maravilhosas. Todos os que passaram por aqui, que quiserem voltar, a casa continua disponível e as horas. É só olhar a disponibilidade e serão todos recebidos de volta com muito prazer. Aliás, muitos deles, muitos deles já vieram até pela terceira vez. E isso é uma coisa, assim, bem gratificante, né? Porque é sinal que aquele trabalho que eu tenho, a dedicação, é a reconhecida. E não existe coisa melhor no mundo do que ser reconhecido daquilo que você faz, né? O reconhecimento. A gratidão, né? Então é muito, muito importante isso para o nosso negócio, afinal de contas, continuar fluindo. O Luiz Carlos escreveu assim, a cordial Dona Vera, mãe do Ricardo, foi quem nos recebeu, com muita simpatia e hospitalidade. Realmente nos faz sentir em casa, esperamos voltar. Esse foi o Luiz Carlos. O Rodrigo escreveu assim, Dona Vera, super atenciosa, desde o momento da reserva. A Priscila escreveu assim, Dona Vera, super querida e atenciosa, recomendo. O Marconi escreveu assim, Dona Vera respondeu rapidamente todos os questionamentos. Passamos ótimos momentos na casa. Então as pessoas fazem questão de nominar a senhora Dona Vera. O Rodrigo escreveu assim, quando chegamos, quem nos recepcionou foi a Vera, mãe do Ricardo. Ela é muito simpática e amizade. Chegamos em um dia de muita chuva e isso impactou na limpeza da piscina. Mas foi resolvido com a aplicação do produto e limpeza solicitada pela própria Vera. Por fim, ficamos muito felizes com a estadia e com vontade de ficar mais tempo, disse o Rodrigo. E assim, vão os comentários, porque são quase 40 comentários até esse momento. Bom, a senhora também faz alguns mimos, deixa alguns mimos. Como que são esses mimos? Como que é essa recepção dos hósticos? É, como eu já disse, eu recebo cada um como se fosse um. Cada um como se fosse o único. As pessoas, para mim, todas elas que chegaram aqui em casa são muito especiais, são muito bem-vindas. Então, o que eu faço? Eu deixo sempre a fruteira com algumas frutas, deixo um agradinho na geladeira, deixo um litro de cachaçinha especial ali na minha estante, com o copinho, que quem gosta de uma cachaçinha, como eu gosto de vez em quando, um golinho, é disponível. É uma coisinha boba, mas que sempre dá mais intimidade, dá mais aconchego. Deixo uma bombonier com os docinhos para as crianças, e não só para as crianças, como para os adultos, enfim. É uma bombonier com chocolate, é a fruteira com umas frutinhas colocadas ali na hora, é como eu já disse, uma latinha de cerveja, pelo menos na geladeira. Então, assim. E as coisas, por exemplo, que eu fico muito tempo, bastante assim, quando não tenho óspera, sempre estou aqui na casa, então também deixo o pote do café, com o café dentro, com o pó, deixo o açúcar, deixo sempre uma garrafa de óleo ali, que às vezes até o que eu estou usando, mas sempre falo para o cliente, olha isso aqui, eu estava usando até a última refeição que eu fiz. Não são sobras, não é resto, não é nada que não possa ser consumido pelas pessoas. Não tem porque eu jogar fora uma coisa que pode continuar sendo usada, e as pessoas percebem isso, sentem isso, né? Então não é que... E é o tal negócio, e com isso as pessoas se sentem realmente em casa. Mas não faço, como digo, nada forçado. Isso é muito espontâneo. E quanto à limpeza e as toalhas e não sei o que, é minha obrigação, eu deixo a casa como eu gostaria de receber quando fosse na casa de uma pessoa qualquer. Tudo que eu faço é tentando sempre agradar as pessoas, recebemos todas como os meus hóspedes, não como meus clientes. As pessoas que vêm aqui, eu recebo como se fossem minhas visitas. Inclusive eu digo sempre para eles, quando eu entrego a chave, o que eu quero é que eles se sintam na casa da tia, na casa da avó, na casa de uma pessoa que eles querem bem. Porque é assim que eu recebo todos os que chegam aqui, independente do valor que estão pagando. Se estão pagando pela taxa máxima ou pela mínima, isso para mim não tem a menor importância. Cada um é único. Como é que é a preparação? Como é que é desde o começo, até que chegue o hóspede? É, eu como já disse, eu recebo todas as pessoas como se fossem uma visita, como se fossem alguém que vêm me visitar, vêm conhecer minha casa. Então, eu procuro me esforçar ao melhor, fazer o máximo possível para que as pessoas se sintam realmente em casa. Eu gosto de ter as coisas organizadas, limpas, e aí sempre que está para chegar um hóspede, a gente, claro que sempre se esmera um pouco mais. E é assim que eu faço sempre, para qualquer um. Como é que é o padrão de higienização, de limpeza, que o arquivo exige e a senhora que consegue manter as estrelas? Bom, eu tenho a Sirlei, que é a minha secretária, que é a minha ajudante, que é a menina que faz o serviço mais grosseiro da casa. E a casa é grande, então ela dá bastante trabalho. Porém, é uma casa muito prática. E dentro do... Então, a Sirlei me ajuda nessa parte. E no mais, eu que gosto mesmo de... A organização da casa, na verdade, eu faço questão de fazer sozinha. Eu mesma faço. A Sirlei faz a parte da limpeza e eu faço a parte da organização. Uma das coisas aqui dessa casa é o toque pessoal, né? Então, que a senhora define esse toque pessoal o que dá para exemplificar como toque pessoal? Bom, eu tenho 72 anos e me criei muito sozinha. Eu sou a filha mais nova da minha família, que nós somos só em três irmãos, e eu sou a filha mais nova. Então, eu sempre me criei muito sozinha, porque a minha irmã já tinha oito anos quando eu nasci. Então, e o bar, uma cidade onde eu morava, as crianças da minha idade eram a maioria deles meninos. E naquele tempo a gente, nossa, era menina para um lado, menina para o outro. Aquela educação, assim, da minha época, né? Então, eu sempre gostei muito de brincar de casinha. De brincar de boneca, brincar de casinha. De meu irmão mais velho, que eu tinha 10 anos mais, que eu fazia os brinquedos para mim. Como meu pai trabalhava numa madeireira. Então, ele fazia caminha, fazia armarinho, fazia essas coisas com as madeiras que meu pai trazia para minha mãe pôr no fogo, no fogão a lenha. E com isso, eu sempre gostei muito de montar a minha casinha, de arrumar, de ajeitar, de cuidar da casa, enfim. De brincar de boneca, de ter minhas coisas sempre com muito cuidado. Sempre fui assim, é muito, acho que da minha natureza, sei lá. Eu gosto muito de cuidar, tanto das pessoas, como das coisas. E isso eu carrego comigo até hoje. Então, eu estou sempre arrumando, trocando um vazinho daqui para lá, de lá para cá. Como eu brincava antes com as minhas amigas lá em Joinville? Que essa semana eu troquei todos os móveis da casa. Aí perguntaram para mim, mas, nossa, trocou tudo? Sim, troquei tudo de lugar. Então, eu gosto de circular as coisas, mudar de lugar, tirar uma coisa daqui por ali. Enfim, tenho um cursinho básico de decoração, mas isso vai muito mais da minha intuição do que aprendi como técnica, né? Eu sempre gostei de ter as coisas arrumadas, de ter as coisas em ordem. É, realmente, eu tenho uma boa equipe que, aliás, preciso dar uma melhorada em alguns profissionais que me ajudam aqui. mas tem uma equipe que, a equipe tem que funcionar, né? O piscineiro, o Fábio, que é muito competente, um menino bom, posso contar com ele. E daí tem o outro rapaz que faz a parte do jardim, que é, praticamente, passa a máquina na grama, né? Porque o jardim, as flores e a organização do jardim também é tudo comigo. Mas, eu dependo dele, né? Na parte bruta, na parte de passar a máquina na grama e essas coisas. E a casa dá muita manutenção, né? Então, sempre a gente tem que ter as pessoas por perto. É o motor do portão que deixa de funcionar. Sempre uma coisa ou outra é que na praia, no litoral, as coisas se depreciam muito rapidamente, né? Muito mais do que em outro lugar. Então, a gente tem que manter uma equipe sempre pronta, né? Para que tudo esteja funcionando. E quando eu entrego a casa, eu sempre falo para o meu hóspede, aqui em casa, tudo funciona. E eu faço o possível para que isso realmente aconteça. E se alguma coisa não está funcionando, é porque depende de um profissional que não pode me atender. Aqui também a gente tem uma certa dificuldade com esse tipo de pessoas, né? Mas, dentro do possível, eu tenho essa equipe que estão sempre prontas a apoiar, né? Como eu falei no começo, eu procuro ter as coisas sempre muito em ordem, muito limpa. E digo sempre para as pessoas o seguinte, vocês estão chegando na nossa casa, na minha casa, como se fosse a casa da sua sogra, da sua mãe. Então, eu não tenho aqui padrão de hotel, eu não comparo a minha casa com hotel. Então, eu tenho minhas roupas de camas com rendinha, com estampadinho, com fronhas, com isso, com aquilo, com as coisas... meu toque pessoal e tudo que eu tenho dentro de casa. Então, eu arrumo as camas de acordo com o que eu... como se eu estivesse realmente recebendo o meu filho com a família dele em casa. Então, acho que isso é um grande diferencial e as pessoas percebem isso. Percebem? Aqui as pessoas se sentem em casa e não num hotel, e não numa pousada ou algo assim. As pessoas vêm aqui ficar na minha casa. Para que tudo isso funcione como funciona, graças a Deus, tudo certinho, com a nota máxima, como você mesmo falou, o que eu faço, eu acredito que seja a 50%. Porque outros 50%, que é a parte mais burocrática, a parte de acerto com Airbnb, com a internet, com o contato de... Enfim, de prestação de contas e essa parte mais... Assim, que não é tão... E tão importante quanto, mas que não tem o mesmo glamour, vamos dizer assim, né? Essa parte 100% é feita pelo Ricardo. Fosse eu sozinha aqui, eu não teria condição de ter esses clientes todos e ter esse trabalho todo no nível que está. então, o que eu faço, eu acho que é 50% do que... do trabalho que a gente desempenha. Assim que a pessoa fecha o contrato, eu entro em contato pessoalmente com... dando as... as boas-vindas já desde esse primeiro contato. Às vezes, um mês, dois, antes, eu já digo que já estou esperando pela aquela pessoa. E... e assim... e assim que eu faço, né? Aí, entro em contato, já procuro saber de que cidade que é, quantas pessoas vêm, se vai trazer seu cachorrinho, seu gato ou não. Os animais, aliás, são muito bem-vindos aqui em casa também, porque tem espaço para isso. Então, eu... eu dou minhas boas-vindas, procuro saber se vêm crianças, se... quantas pessoas, enfim, que são, para também, dentro desse... dessas informações, eu saber como que organizo a casa. Né? Como nós temos ali um quarto que nós chamamos que é o espaço... o espaço infantil, onde eu faço... Aí, como eu fico bastante tempo aqui na casa, quando eu não tenho hóspedes, eu fico aqui, então faço roupinha de tricô para as bonequinhas e arrumo os brinquedos. Então, é uma coisa também bem agradável que as pessoas gostam de ver. Essa aqui é a Nina Maria, a minha cachorrinha de estimação, a anfitriã, que odeia cachorro. Todas as pessoas são muito bem-vindas aqui, mas os cães, mas os cachorrinhos, os gatinhos, ela não gosta de jeito nenhum, porque aqui é a casa dela. Dá para dizer que são 99% que trazem os animais. E os animais se sentem muito bem aqui, muito bem, coram nesse gramado, à vontade, já tem o equipamento todo para juntar os cocôs, o lugar da comidinha deles, da água, tudo aqui tem que ser o lugarzinho certo. E tem o meu esquema aqui para não deixar os cocôs pela grama, enfim, os bichinhos se sentem assim, super à vontade aqui na nossa casa. E a Nina, quando chega alguém com o animal, antes de eu dizer boa tarde, bom dia, seja bem-vindo, é colocar a Nina dentro do meu carro. essa é uma atitude que tem que tomar imediatamente, porque a Nina não gosta de outros bichinhos invadindo o espaço que é só dela. Não, não, como anfitriã, não, a Nina teria assim uma nota bem, bem feia, se fosse o caso. Obrigado, tchau, tchau. Tchau, filho.